Acompanhando a mídia, eu pude perceber a angústia de algumas pessoas que foram expostas através de fotos comprometedoras, tanto homens como mulheres. Nós temos casos de suicídios, um caso no Rio Grande do Sul, um caso no Piauí, de pessoas que não suportaram a dor da exposição pública. Então, apresentamos um projeto de lei para que colocarem fotos comprometedoras, sejam de homens ou de mulheres, venham a ter prisão de um ano e uma multa de 20 salários mínimos como forma de pagar pela arbitrariedade. Legenda Adriana Zanotto